Hey guys, what's up? E agora finalmente nós vamos aprender uma das estruturas mais usadas em inglês e uma das que eu mais gosto, porque ela é bem simples você só vai acrescentar uma coisinha naquilo que você já sabe em relação ao verbo to be então você vai basicamente utilizar toda a estrutura do verbo to be e vai acrescentar uma coisinha ali então é uma estrutura simples, bastante utilizada para você falar frases no futuro, ok? Mas antes de continuarmos a nossa aula, eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal vai lá, clica e se inscreva, já deixa o like aqui também nesse vídeo porque assim você vai me deixar super mega, hiper, ultra power feliz, ok? Conto com você! Então vamos lá, essa estrutura é bem simples, mas eu recomendo que você entenda que você conheça a estrutura relacionada ao verbo to be como que você faz frases afirmativas, interrogativas e negativas com o verbo to be caso você não saiba como fazer isso, você caiu aqui sem paraquedas, sem nada me viu em algum lugar, deixa eu ver essa aula aqui eu recomendo então que você procure aqui na playlist que você procure em algum lugar aqui nessa tela onde que está a aula falando sobre verbo to be é a primeira aula, tá? Então ela vai te dar uma base por isso que eu falo assim, por que eu comecei o curso de gramática essencial com o verbo to be? porque ela é a base, você vai chegar lá no avançado e você ainda vai usar essa estrutura de verbo to be seja no passado, seja futuro contínuo, enfim então é preciso você entender e conhecer porque é ali que você vai desenvolver todo o seu inglês então se você não sabe como fazer a afirmação, interrogação e negação com o verbo to be, eu recomendo que antes de assistir essa aula você faça isso, beleza? Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo porque primeiro a gente vai estudar o be going to com frases afirmativas e negativas, tá bom? depois eu vou falar como que a gente eu vou te ensinar como que a gente utiliza essa estrutura com interrogações então, ó I'm not going to go on vacation I'm going to help at a music festival o que você tem que observar? esse I'm going, ó vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó I'm going to help como que a gente traduz isso? qual que é a ideia disso em português? eu vou ajudar se você fizer uma tradução ao pé da letra fica, eu estou indo ajudar a gente não fala isso dessa forma em inglês então quando você faz uma tradução você pega a ideia a ideia é o que? eu vou ajudar, tá bom? se eu fosse falar você you're going to travel você vai viajar eu não vou falar você está indo viajar às vezes a gente até fala isso em português, né? mas quando você quer dar uma ideia de futuro, né? você vai viajar é basicamente essa forma que a gente traduz então lembre-se disso porque isso é importante para você poder entender toda essa estrutura então deixa eu abrir toda a tabela aqui que eu vou explicar tudo de uma vez para você bem, como que então a gente constrói uma frase falando disso? ah, ela vai viajar nós vamos viajar vocês vão viajar você primeiro tem que entender como que isso é construído eu tenho a pessoa eu tenho deixa eu diminuir o zoom aqui para você conseguir ver melhor peraí eu tenho a pessoa que essa pessoa pode ser eu você, ele que no caso é I, you, we, they ok? depois eu tenho o verbo to be, gente e esse verbo to be ele vai conjugado então a gente sabe que o verbo to be ele tem as suas conjugações que é o am o is e o are daqui a pouco eu te relembro isso daí também e aí depois que eu tenho o verbo to be eu vou usar essa estrutura aqui going to e esse going to ele vai ser o mesmo independente da frase se afirmativa, interrogativa ou negativa ele é o mesmo para todas as frases para todas as pessoas depois disso eu tenho o verbo principal é o verbo é o verbo que dá o sentido na frase eu vou você vai o que? eu vou viajar eu vou cozinhar eu vou estudar então esse cozinhar trabalhar viajar é o que a gente chama de verbo principal e aí esse verbo principal ele vai na sua forma básica o que é a forma básica de um verbo? vamos pegar aqui por exemplo o verbo to work o verbo to work aqui ele está no infinitivo quando eu falo que ele está na forma básica é só ele ele não está conjugado ele não está acompanhado do S ele não está no passado não está nada é só ele ele porinho sem o to ok? então ele fica na sua forma básica então essa estrutura aqui é a base para você montar esse tipo de frase no futuro pessoa mais verbo to be de acordo com a pessoa então se eu estou falando eu como que fica o verbo to be com eu? am I am se eu estou falando você como que fica o verbo to be? you are se eu estou falando ela como é que fica o verbo to be? yes ok? então é pessoa mais verbo to be concordando com essa pessoa depois eu tenho o going to que ele vai o mesmo para todas as pessoas independente do tipo de frase afirmação interrogação ou negação beleza? e aí eu tenho o verbo principal na frase que aí pode ser qualquer um I am going to work eu vou trabalhar você vai dançar you are going to dance ela vai cozinhar she is going to cook ok? então essa é a estrutura das frases afirmativas olha aqui acompanha o mouse afirmative I am going to play you are going to play beleza? quando eu estou fazendo uma frase na negação o que eu tenho que fazer? é só acrescentar o not e aí onde que vai o not? o not ele vai depois do verbo to be I am not going to work deixa eu colocar aqui vermelho para você perceber bem então quando eu estou fazendo uma frase afirmativa eu vou usar desculpa uma frase negativa eu vou utilizar a mesma estrutura da frase afirmativa só vou acrescentar o not depois do verbo to be I am not going to work you are not going to dance she is not going to cook ok? e aí eu tenho que chamar duas atenções eu tenho que chamar a sua atenção para duas coisas a primeira delas que é muito mais comum você falar contraído isso então olha aqui na afirmativa acompanha o mouse ao invés de eu falar I am going to play eu falo como? contraído I am ao invés de eu falar you are eu falo your ao invés de eu falar he is she is it is eu vou contrair isso his she is it a mesma coisa we you and they we are you are there ok? então eu falo isso contraído e aí a mesma coisa acontece na forma negativa eu não preciso falar I am not going to play eu posso falar I am not só que quando eu chego nas outras pessoas no you he she we a contração vai acontecer entre o verbo to be o verbo to be mais not é aí que vai ficar a contração não vai ficar entre o sujeito a pessoa e o verbo to be não agora a contração fica entre o verbo to be e o not olha acompanha o mouse e ó you aren't going to play he she it isn't going to play we you they aren't going to play então nada mais é do que o is not ele vira isn't you are not vira o aren't é isso que vai acontecer nas frases negativas é bem simples essa estrutura basicamente você está usando a estrutura de frases com o verbo subir só que agora você está acrescentando going to que vai ser o mesmo para todo mundo e depois o verbo principal da frase bem tranquilo isso daqui e aí você vai estar falando no futuro de coisas que você vai fazer que as pessoas vão fazer então complete a regra we use be going to to talk about intentions quando você tem uma intenção quando você pretende fazer alguma coisa aquilo ela tem uma certa existe uma certa certeza se é que eu posso falar assim de que aquilo vai acontecer meio que é algo que vai acontecer no futuro mas que você tem uma certa certeza em relação a isso é o que eu acabei de falar então você vai falar contra ele vai falar he is going to study english his he is going to study english beleza bora praticar um pouquinho então esse é aquele momento que você precisa dar pausa na aula buscar responder essas perguntas que estão aí para você poder ativar o conhecimento você realmente resgatar a informação queimar alguns neurônios aí para você poder fixar isso de uma forma muito melhor então o que você precisa fazer aqui você vai completar as frases usando a forma short affirmative é aquela forma curta né a forma contraída ou negativa do be going to então quando tem um checkzinho aí ó é afirmativo quando eu tenho x é negativo então ele já está aqui no final da frase falando se são frases afirmativas ou negativas e aí você vai completar com essa estrutura going to né be going to e aí lembra que você tem que conjugar o verbo be conforme a pessoa ok então dê pausa agora e busque responder isso daí então acreditando que você deu pausa e buscou fazer as atividades bora responder isso daqui ó o número 1 a gente sabe que é uma frase afirmativa ok então Raquel alguma coisa go on vacation to san francisco então Raquel ela é equivalente a qual pessoa é equivalente a she então eu sei que como que fica o be going to com she is she is e o going to você não precisa queimar neurônios porque vai ser sempre going to o seu único trabalho aqui é você observar a pessoa e ver como que fica essa pessoa com o verbo to be aliás como que fica o verbo to be com essa pessoa ó number 2 we eu sei que é uma frase negativa como que fica o verbo to be com we é o are mas não é uma frase negativa então é aren't bora ver como é que é ah o 1 que eu não tinha dado a resposta é Raquel's going to porque ele está pedindo a forma contraída então ao invés de eu falar Raquel is going to eu contraio Raquel com o verbo to be is então fica Raquel's going to o número 2 como é que fica isso we aren't going to no caso aqui a contração a forma contraída fica com o verbo to be e o not ok número 3 ó Maria alguma coisa a frase é negativa então Maria é equivalente a qual pessoa equivalente a ela então eu sei que o verbo que vai com she é o is mas a frase ela é negativa então como é que fica isso she isn't going to número 4 they e aí como que fica o verbo to be com they sendo que a frase é afirmativa they are aí eu vou falar contraído they're going to have lunch now eles vão almoçar agora número 5 I eu e aí a frase é negativa como é que fica o verbo to be com eu na negação I'm not going to lembre-se que a única exceção de contrair as frases negativas entre o verbo to be e o not é na primeira pessoa na primeira pessoa você não tem como contrair o am not então a contração vai ficar com o sujeito I am I'm not going to study Chinese next year it's too hard então eu não vou estudar chinês no próximo ano é muito difícil número 6 é uma frase afirmativa e está usando we como é que fica o verbo to be com we bora ver we're we're going to stay with our cousin in New York nós vamos ficar com os nossos com o nosso primo em Nova York alright número 7 Vanessa e a frase afirmativa Vanessa é equivalente a qual pessoa? é ela como é que fica o verbo to be para ela na afirmação? Vanessa is going porque ele quer como é uma frase afirmativa o verbo to be vai ser contraído com o sujeito no caso Vanessa então fica Vanessa is going to compete ok? agora vamos dar uma analisada aqui como que fica essa estrutura deixa eu apagar aqui na interrogação você vai ver que não tem muito segredo deixa eu abrir tudo que aí eu mostro para vocês aqui ó primeiro essa parte ó o exemplo que eu trouxe are you going to go are you going to go to college? no, I'm not então primeiro vamos comparar com uma afirmação ó you are going to go to college você vai para a faculdade se eu quero fazer uma pergunta isso aqui é uma afirmação se eu quero fazer uma pergunta com essa estrutura aqui be going to que é uma estrutura relacionada a futuro basta você pegar o verbo to be onde que tá o verbo to be aqui? é o are basta eu pegar ele e colocar ele no início da frase antes do sujeito quem que é o sujeito? é o you é o you então eu tenho que colocar antes do you então fica are you e aí eu repito todo o resto da frase are you going opa deixa eu só dar espaço aqui né porque não fica coladinho are you going to go to college? você vai para a faculdade? então basicamente o que você faz é inverter a posição do verbo to be com o sujeito né você troca a posição deles e o resto da frase continua igual e aí isso vai se repetir com todas as pessoas ó am I am I going to play? is he is she is it going to play? are we are you are they going to play? tá vendo? é a mesma coisa essa regra se aplica para todas as pessoas então quando alguém te faz essa pergunta você que tá me assistindo are you going to watch tv tonight? você vai assistir televisão hoje à noite e aí você vai responder você não precisa falar completinho yes I am going to watch tv tonight você vai responder isso de forma curta como que você responde isso? olha aqui ó yes I am se estiver perguntando para você se estiver perguntando sobre alguém sobre ele sobre ela yes he is she is it is ou se estiver falando sobre sobre nós você e outras pessoas yes we are they are se for sobre eles ou elas ok? e aí se for negação é a mesma estrutura só que aí você acrescenta o not no I am not ou I'm not lembra sempre de contrair porque fica mais americanizado fica mais bonito fica como um nativo realmente fala o brasileiro tem o costume muito de falar palavra por palavra e americanos aliás não só americanos mas os nativos mesmo eles juntam as palavras tá bom? essa é uma dica que eu tirou então no he she it isn't se for vocês nós ou eles we you aren't we aren't they aren't então essa é o que a gente chama de short answers então respostas respostas curtas você não precisa falar yes I'm going to travel next year você não precisa yes I am ok? é bem simples vamos ver aqui watch out in questions with be going to the subject goes after be é o que eu acabei de falar de falar né você troca o sujeito pelo verbo subir e aí o resto da frase continua a mesma coisa então bora praticar mais um pouquinho aqui olha aqui eu tenho uma lista de frases e o que você tem que fazer é completar com as perguntas de forma correta e já dar as respostas então aqui eu tenho o exemplo is deixa eu apagar o seu mouse is Lisa going to be a fashion designer yes she is então observa que o verbo está entre paredes be it go play o que você precisa observar quem é o sujeito da frase o sujeito está aqui oh you they we joe david you and ben kyle and kath e aí antes disso daqui vem quem vem o verbo subir aí você precisa saber qual é o verbo subir como fica o verbo subir com essa pessoa como que fica o verbo subir com you com they com we com joe e aí você coloca aqui depois é só você repetir o going to porque ele continua igual para todas as pessoas e você olha só como que é fácil gente e aí depois você também só precisa repetir esses verbos porque aqui ele já está na forma básica você não precisa fazer nada com esse verbo você não conjuga esse verbo ele fica na sua forma básica e aí depois você vai responder no ou yes e aí você vai colocar a pessoa que está aqui e aí você vai colocar o verbo to be na afirmação ou na negação ok então dê pause agora coloque sua cuca para trabalhar aí força sua mente e só volta da play depois que aí eu vou fazer a correção junto com você alright então vamos lá acreditando né estou confiando em você que você deu pausa forçou sua mente a trabalhar porque é assim que a gente aprende não adianta só ficar assistindo um monte de vídeo tem que colocar a mente para trabalhar estou acreditando que você fez isso vou corrigir com você vamos lá então número 1 número 1 eu sei que é you como é que fica o verbo to be com you é o are então are you depois é só repetir going to it that pizza você vai comer aquela pizza e aí se a pessoa está perguntando para você você vai responder como não eu não vou então como é que fica isso no I'm not não eu não vou ok número 2 they como que fica o verbo to be com they é o are então are they depois é só repetir going to que vai igual para todo mundo e o verbo go então are they going to go to the zoo tomorrow eles vão ao zoológico amanhã yes sim qual é o sujeito da frase eles yes they are percebe? não tem segredo é só você analisar a frase perceber quem é o sujeito como que fica o verbo com o sujeito o que que acontece nessa estrutura que going to se repete com todo mundo o verbo que depois vai o verbo que vai depois do going to também fica na sua forma básica se você consegue perceber isso consegue memorizar acabou você aprende você não vai ter mais dor de cabeça nunca mais com gramática vamos lá número 3 we como é que fica o verbo subir com we? are então are we estrutura básica going to o verbo play fica na forma básica então are we going to play baseball? yes então nós vamos jogar baseball? yes we are ou dependendo para quem ele está apontando sim vocês vocês vão ou nós vamos se estiver incluindo a pessoa com quem você está falando por isso que está we ou you depende um pouco da ideia que está sendo transmitida às vezes só a frase ela não dá ideia então o contexto a pessoa apontando é que você vai saber a quem que ela está se referindo de fato número 4 Joe Joe é equivalente a qual pessoa? é o nome de uma pessoa né equivalente a he ou she perfeito? então como é que fica he ou she com o verbo subir? is então is Joe estrutura básica going to Arishan Arishan for the choir então fica Joe vai para as audições do coral mais ou menos essa tradução né yes yes she is então ela vai não precisa falar yes she is going to Arishan for the choir então yes she is depois David David é equivalente com a pessoa he repete a estrutura não ele não vai no he isn't tá negando? 6 you and Ben you and Ben é equivalente a qual pessoa? vocês né se eu tô falando eu tô apontando pra você you and Ben então é vocês como é que fica o verbo to be com você com vocês desculpa you and Ben going to go to the gym today você e o Ben vão para a academia hoje? não nós não vamos né a pessoa já tá negando no we aren't como eu tô falando você que vai me responder quando você responde muda o sujeito aí se torna we por isso que não tá you tem que ficar atento a esse tipo de coisinha também e por último Kyle and Kath Kyle and Kath é o que? é eles como é que fica o verbo subir com eles? are are Kyle and Kath going to get married? Kyle and Kath vão se casar? sim eles vão yes they are talvez gente não tenha muito segredo você tem que ter atenção se concentrar e analisar a frase pra você saber exatamente o que vai com cada um aí aqui eu só trouxe mais uma observação sobre o be going to porque lá atrás eu falei que o be going to é usado pra você falar de intenção coisas que você quer fazer que você vai fazer e que meio que já tá a caminho de se realiza só que o be going to também é usado pra prediction que é quando você supõe que aquilo vai acontecer aí você olha pra alguma coisa isso vai dar entende? aí você já tá vendo que aquilo não vai funcionar então é uma prediction we use be going to for a prediction based on present evidence então baseado numa evidência presente você olha praquilo e fala opa, peraí cuidado que isso vai dar ruim hein então ó he loves extreme sports he's going to be a stuntman então o que que é stuntman? é dublê né então ele ama esportes radicais ele vai ser um dublê então ele já tá vendo aqui pô ele gosta tanto daquilo que muito provavelmente ele vai ser um dublê entende? bora dar uma olhada aqui no watch out we use be going to when there is something in the present which tells us about the future então você usa o be going to também quando você vê alguma coisa e aquilo pode te contar algo sobre o futuro você já já vislumbra ali alguma coisa acontecendo a partir daquilo por isso que a gente falou do prediction ó um exemplo watch out the cat is going to steal the fish então o gato vai roubar ao page alright então você tá vendo que a coisa ali vai dar vai acontecer gente então é isso eu espero que você tenha gostado da aula baixe o arquivo em pdf mp3 pratica estuda isso daí beleza porque lembra que você tem que fixar esse conteúdo não adianta só assistir a aula e se você gostou deixa seu like se você ficar na dúvida coloca nos comentários aqui que eu vou te responder e se você ainda não tá inscrito no meu canal meu filho minha filha tá esperando o que? se inscreve aí alright see you bye bye